Nós estamos reafirmando toda a disposição do Poder Público Municipal da Prefeitura de Jatair nessa parceria com as forças de segurança, em especial com a Polícia Militar do Estado de Goiás quando estamos fazendo a sessão de uma área de 5 mil metros quadrados aqui no Cilineu França com valor aproximado de 750 mil reais e também com aporte em recursos financeiros da ordem de 200 mil reais aproximando-se de quase 1 milhão de reais em investimentos que a Prefeitura de Jatair faz em prol do 14º Comando Regional e também da nossa CPE, para termos a sede própria da CPE aqui em Jatair Eu tenho certeza que essa parceria que nós iniciamos desde o início da nossa gestão ela já produziu muitos frutos e produzirá ainda muitos frutos positivos em prol da segurança da nossa sociedade Esse grande investimento que está sendo feito aqui pela Prefeitura Municipal só estabelece e confirma a grande parceria do município com o Estado de Goiás Hoje é um dia de muita alegria para a Polícia Militar Se estabelece aqui uma parceria muito grande na construção destas duas unidades O Comando Regional da PM, que hoje funciona precariamente no interior do 15º Batalhão e a sede da CPE, que hoje também funciona provisoriamente em uma casa cedida também alugada pela Prefeitura Então vamos nos estabelecer aqui de forma concreta e definitiva nessa área estratégica que foi cedida com esse aporte importante de investimento feito pelo município Música